Essa atualização trouxe consigo também alguns probleminhas também, de bugs, de downgrade de gráficos, alguns probleminhas de superaquecimento, instabilidade de rodar o jogo a longo prazo. Esses problemas aconteceram aqui no Android e eles estão resolvendo, enquanto no Windows já foi resolvido um probleminha de que era impossível baixar a escala de resolução para baixo de 80%. Vamos falar dos carros. Infinite Project Black S, mais um intermediário D, entre outros. Porém, vai ser só para encher linguiça. Pois, se você ver o carro, ele é bastante parecido com o BMW 8. Tem uma top speed boa, para baixo, e o de resto é bonzinho, essa graça é uma direção em nitro. O segundo carrinho que foi confirmado para a Grand Prix, a Acura NSX GT3 vivo. Não vai participar dele de top C e ele tenta ser um misto de queima GT4 com o Acura NSX normal e acaba falhando miseravelmente. E pela primeira vez, ou não, já o Oracle foi um outro caso exemplário. De que um carro normal é melhor do que um carro de corrida. Mas na mesma classe, isso se repetir? Qual é? Olha esse carrinho aí. E ele pede 60 diagramas para ser liberado, sendo um raro classear 4 estrelas basicão. Imagina o quão peitinho esse carro vai ser. E nem o esquema de propulsão 10 vai salvar. Ele tem boa aceleração, mas o Nissan de Eterrinismo faz a mesma coisa e melhora ainda. Tem mais top speed. É um Wanda burguês nerfado, que é mais burguês do que o próprio Wanda. Falando em burguês, olha esse inferno de carrinho mexicano. É que não digo melhorado, só que com pinta de cheirão aqui e ali na sagração. Uma top speed menor. Infelizmente, com o ranking baixo, ele não vai conseguir entrar na elite com a CS. Já que o Chico vai dizer adeus neste update. Falando em dizer adeus, qual é o carrinho principal deste update mesmo? O japonês maluco elétrico que vai ser o novo King da sagração. Mas porém, todavia, tem uma coisa que incomoda dele. Não, ele não precisa de chave para ser liberado. Isso é bom, mas para quem pagou o passe dessa temporada que está vindo, vai ter acesso antecipado ao evento dele. Como assim? Digamos que o evento tenha um prazo de 20 dias. Se você pagou o passe, você vai ter, sei lá, uns 25 dias de evento ou 30 dias. E todos os carrinhos update vão ter MP2 de teste grátis. Isso já foi deixado bem claro de que é um padrão que está se repetindo a cada atualização. Dá o carro para você testar e descobrir se vale a pena gastar ou não. Eu já falei que o Acura NSX G8031 vem em Grand Prix, certo? Bom, Elite Grand Prix falaram que vai ter o AT96, o Van Raga, só para conseguir formar mais diagramas. E prepare-se para quem juntou o Fiche até agora. Enquanto no passe premium, confirmaram que o Corvette Stingray vai vir como caçada. O K-Man GT4 talvez vai ter caçada de chave sem precisar de passe. Isso é muito bom. E o mesmo vale para o bacalhau que vai participar de caçada de passe. Mudanças no multiplayer, pausa o vídeo para mais informações. O que eu vou resumir é que eles tiraram os marcos e voltaram atrás com os premiums padrões. tentando estabelecer um parâmetro de progressão a longo prazo. E o Inbox vai ser só resumido a quais premiums você já pode resgatar. Nada de mais.